Abertura. Fundo azul, linha branca horizontal se divide em duas formas quadradas e logo se desfaz. O círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, reporta a justiça. Sequência de imagens. Sol no céu alaranjado. Degelo das veleiras. Solo árido e erudido. 2023. O ano mais quente da história do planeta, segundo a Organização Meteorológica Mundial. E no Brasil não foi diferente. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o ano passado foi considerado o mais quente em 174 anos de medições. E isso diz muito. A crise climática é um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. No mundo sempre houve variações do clima e fenômenos meteorológicos. É o esperado. Como as chuvas intensas, as ondas de calor, a seca. Mas o problema não é exatamente esse. A frequência desses eventos e a intensidade desses eventos é que chama a atenção. Eles são cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Em 2023 nós tivemos nove ondas de calor, consideravelmente intensas em todo o Brasil. Mas o que explica o calor extremo? São duas respostas. Ele é resultado do fenômeno El Ninho e consequência das emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. O que se percebe nesse último século, nas últimas décadas, é que há um novo componente na variação climática. Há um novo componente que interfere nessas condições do clima. E esse componente tem gerado um aquecimento além do que se era esperado. Então os estudos hoje entendem que a ação antrópica, ou seja, a ação do homem, é a peça-chave para explicar essa mudança que os outros parâmetros individualmente não conseguiriam explicar. Viemos ao IMET em Brasília acompanhar o trabalho dos meteorologistas. As equipes analisam mapas e imagens de satélite para elaborar avisos meteorológicos, como por exemplo a previsão de temperatura, de chuva ou de ventos. A partir desse levantamento, é possível emitir os avisos em três níveis. O nível amarelo. O Zer Salvador, meteorologista do IMET. De atenção, o nível laranja de perigo e o nível vermelho, que é o nível mais intenso, que aí sem a iminência de ocorrer algo em grande intensidade, é muito provável. As principais atividades humanas responsáveis pela crise climática são a queima de combustíveis fósseis para geração de energia, atividades industriais e transportes, o desmatamento, o descarte de resíduos sólidos e a degradação do solo. Isso afeta a vida de todos. Por exemplo, as inundações destroem casas, cidades, o calor extremo dificulta o trabalho ao ar livre e a escassez de chuva afeta diretamente a produção de alimentos. Mariana é jornalista e ativista ambiental do Observatório do Clima. Ela explica que as cidades precisam ser adaptadas. A gente não pode mais achar que o desenvolvimento das cidades se dá através da exploração do petróleo, do agronegócio, do desmatamento e que isso é o desenvolvimento. Na verdade, isso é a visão do atraso. A exploração sem igual, sem dimensão dos recursos naturais, ela é o atraso nas cidades, no campo, nas cidades, na floresta. Todos são impactados pelo desequilíbrio climático, mas indígenas e negros são afetados em outras dimensões. O termo justiça ambiental faz referência aos perigos enfrentados pelos grupos étnicos e sociais economicamente mais vulneráveis. Mudança de clima é um problema existencial da humanidade, urgente, e que ninguém consegue escapar desta problemática. Mas, evidentemente, há um componente ético profundo que diz respeito não só à humanidade como um todo, mas a categorias de seres humanos que já são vulneráveis por natureza. Jurista, magistrado, professor universitário e defensor do meio ambiente. Ao repórter de justiça, o ministro Herman Benjamin explicou que o Brasil tem uma boa legislação ambiental e dispositivos constitucionais, mas apenas isso não basta. Nós temos que deixar, manter os avanços, não retroceder e aplicar adequadamente as exigências estabelecidas na lei. Doa quem doer, porque os custos não serão apenas financeiros, os custos da desobediência não serão apenas financeiros, serão também em vidas humanas. A legislação ambiental brasileira é uma das mais completas e avançadas do mundo. Elas foram criadas para proteger os recursos naturais e reduzir as consequências devastadoras, como a Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, a Lei de Crimes Ambientais, de 1998, e o novo Código Florestal, de 2012, além de tratados internacionais. No Acordo de Paris, por exemplo, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025. O objetivo é fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade para lidar com os impactos. Sequência de imagens. Área verde plantada. Trilha de terra corta milharal. Para quem trabalha com a terra plantando e colhendo, não há nada pior do que a mudança do clima nos dois extremos. Muita chuva ou a falta dela. O produtor rural é prejudicado e nós, consumidores, também. A matemática é simples. Para compensar a queda da produtividade, o preço dos alimentos aumenta. É um nero custos, né? Então, assim, quanto mais investimento para você tentar ter seu solo mais preparado para uma eventual falta de chuva, você também aumenta muito o custo de produção. E aí acaba que quando você pega um ano que você tem uma quebra por seca, que apesar de você fazer um investimento, não consegue suprir essa falta de chuva, a gente acaba ainda ficando vermelho, né? Foi o que aconteceu na propriedade do César, em Planaltina, no Distrito Federal. A terra fértil e produtiva em meio ao cerrado, acostumado com a seca, não resistiu às fortes ondas de calor e falta de chuva. O plantio de feijão, soja e milho é feito em uma área de 700 hectares, o equivalente a 700 campos de futebol. Temos sofrido muito com essas questões de mudança climática. Uma hora pela falta, outra hora pelo excesso, né? Às vezes acontece o excesso na hora do plantio, atrasa o plantio. Outra hora é a falta de chuva, não consegue soltar o plantio. O prejuízo estimado é de 250 mil reais. O feijão foi o mais prejudicado por ser um alimento sensível para lidar com o calor extremo durante a florada. Além da seca, tiveram episódios de chuvas intensas. A qualidade de feijão também não saiu o esperado, né? Pela falta de chuva no início, então o feijão não deu um feijão tão graúdo. E quando chegou o momento de colher ali, por volta do dia 10 de fevereiro, o excesso de chuva. Então eu tive feijão brotando, feijão já germinando na vargem. Tivemos muito trabalho para colher esse ano. E com isso, atrasou também o meu plantio de safrinha, né? Então, atrasou a janela. E aí agora deu esse corte de chuva aí, início de abril. E aí acabei sendo afetado também, até mesmo no primeiro milho plantado, eu vou ter uma quebra muito grande na produção. O milho da região é atacado pela cigarrinha, praga conhecida da lavoura. Os produtores rurais protegem um plantio com aplicação de defensivos agrícolas. Agora, com a falta de chuva, a situação é pior, já que aqui não há um sistema de irrigação. A falta de chuva está fazendo até com que o milho, pra ele poder conseguir entregar a produção, ele está tendo que sugar todas as energias que ele tem de reserva na planta. Então eu já estou tendo muito problema de milho verde cair. Então, assim, os meus milhos já estão começando a cair verde. E produção, as espigas, já vai começar a abortar enchimento de grão, peso de grão. Tudo vai ser abortado e eu vou ter muita quebra com isso. As mudanças climáticas e a agricultura andam de mãos dadas. Quando a terra sente um impacto, a resposta vem pela colheita. É 12 meses trabalhando, pra quando você chega pra colher o resultado disso aí, e não é satisfatório, né? Então, assim, acaba que os anos estão vindo, você acaba ficando um pouco desestimulado, né? Você vai também se desestimulando, você não tem mais aquela energia pra querer aumentar a produção, aumentar a área, aumentar a área plantada. A intenção talvez é começar a reduzir, diminuir custo, pra tentar ver se tem um retorno melhor disso aí, né? O que o futuro nos reserva? Bom, talvez seja cedo pra dizer, Mas é preciso agir rápido pra que se tenha uma vida sustentável e habitável na terra nas próximas décadas. É impossível criar um cenário, mas o cenário, a tendência é que seja cada vez pior, com mais intensidade e mais frequência de fenômenos extremos. Algumas instituições, alguns países começam a pensar e refletir sobre isso, mas o mundo ainda está muito lento dentro desse processo. É preciso agir de maneira mais eficiente e entender isso como uma emergência. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra o impacto histórico das enchentes do Rio Grande do Sul e como a população tem enfrentado a catástrofe. A gente volta já. Linheta de transição no centro em círculo branco, escrito em amarelo, repórter Justiça. Linheta de transição no centro em círculo branco, escrito em amarelo, repórter Justiça. Seqüência de imagens de centros urbanos alagados por enchente. Eu já começo me emocionando para falar sobre esse assunto. Marília Feijó Pereira, arquiteta. Dessa gente que chegou na nossa cidade, eu sabia que eu ia chorar. De ver tantas famílias que perderam tudo, perderam parentes, perderam bichinhos. Uma tragédia sem precedentes. Foi a primeira vez que o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por um alagamento dessa magnitude. As fortes chuvas deixaram mais de 400 municípios alagados. Eu conversei com uma mãe vítima dessa tragédia. Ela tem três filhos, gêmeos de 10 anos, ambos com autismo e o caçula de apenas três. A família perdeu absolutamente tudo o que tinha conquistado. Eu perdi tudo o que eu tinha, geladeira, fogão, sofá. Vanderlé e a Daniel da Rosa de Arista. Meu cachorro morreu afogado, tadinho. Perdi praticamente tudo, materiais colados dos meus filhos, roupa, calçado. Nada eu consegui aproveitar porque a lama tomou conta de tudo. Vanderlé, com a sua casa, praticamente debaixo d'água, para onde é que você foi com as crianças? Eu fui para um abrigo, fiquei dez dias no abrigo com eles. Mas como eles se adaptaram a um montão de gente, com tudo que estava acontecendo, eu fui para a casa de uma amiga minha. E agora eu aluguei uma casa para eu ficar com eles, porque eles não... Não consegui ficar com mais pessoas gritando, brincando, não, não só por conta deles, eles têm crise. E como não tem médico, não tem hospital, não tem nada, eu preferi ir com um lugar mais reservado com eles. Imagem aérea de áreas alagadas com moradia somente com os telhados de fora. Histórias como a da Vanderlé se repetem. O que muda são os endereços. Aqui foi difícil a coisa. Aqui está muito triste. Muito triste. O vídeo que a gente acabou de ver foi gravado pela Marília, uma das vítimas, que conversou comigo num momento ainda de tensão. Mas de perdas mesmo, foram perdas emocionais, que a gente vai ter que reconstruir aos poucos. As imagens que ela fez são do consultório de psicologia da filha, que também falou com a nossa equipe. Pensar que a gente vai transformando essas coisas todas aos poucos e ser firme, forte, que a gente vai passar por isso. Imagem aérea de áreas alagadas. Imagens Alan Riggs e Hermano Brechats. Entre os prédios alagados, a sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na cidade de Porto Alegre, também foi atingida. Audiências foram suspensas e decisões urgentes encaminhadas ao plantão judiciário. Foi decretada ainda a situação de calamidade pública do Estado e algumas medidas judiciais foram tomadas. Entre elas, a suspensão da contagem de prazos processuais em todos os tribunais do país, em que o Estado e os municípios do Rio Grande do Sul sejam parte. O ato normativo do CNJ, que liberou os depósitos judiciais de prestações pecuniárias, com a recomendação de que fossem transferidos para a conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, já arrecadou R$ 130 milhões. Houve um certo receio, num primeiro momento, por conta, a ministra Carmen, da prestação de contas, e aí fizemos um outro ato normativo no CNJ, aprovado em plenário, para estabelecer que os tribunais se exoneravam da prestação de contas com a comprovação do depósito na conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A partir daí, quem tem que tomar as contas é o Tribunal de Contas do Estado e não mais o Poder Judiciário. Governos e órgãos públicos também publicaram normativos oferecendo benefícios e medidas emergenciais destinados às famílias atingidas pelas enchentes, como o programa Volta por Cima, que pagou em parcela única R$ 2.500 às famílias desabrigadas ou desalojadas. Houve também antecipação de benefícios, como o INSS, o Bolsa Família e Auxílio Gás, o SAC Calamidade e FGTS, entre diversas outras ações e auxílios imediatos. Apesar do cenário de tragédia e destruição, os eventos extremos já eram sentidos pelo Estado há alguns anos, e algumas previsões estavam no radar. Nós previmos que haveria um fenômeno intenso, que causaria impacto. Nós temos colegas no Rio Grande do Sul, que nós temos um distrito de meteorologia do IMET, em Porto Alegre. E o colega também, ele ficou sem água e sem luz durante alguns dias, com a casa também com acesso dificultado devido ao alagamento das ruas. Então nós tivemos colegas impactados e mesmo assim estamos trabalhando diuturnamente, colaborando com as ações da defesa civil, tentando antecipar a ocorrência de chuvas, que não pararam depois daqueles primeiros dias de maio. Diante da situação de centenas de municípios, a união de voluntários de todo o país deu mais sentido à vida daqueles que perderam lares, parentes, amigos e animais de estimação. Até quem foi vítima da tragédia se compadeceu com o sofrimento de quem perdeu mais. Nesse momento, o que eu faço? Me dedico profundamente ao movimento social, o grupo Cuidado que Mancha, onde nós atendemos as pessoas vulneráveis socialmente, onde o Estado não chega, a gente chega. Levando o acolhimento, levando o que elas podem perceber das mãos. Em apoio à população atingida pelas enchentes, a Força Aérea Brasileira realizou a maior missão de UTI aérea de todos os tempos. A operação, considerada complexa, contou com o envolvimento de mais de 50 profissionais. Oficionais em helicóptero de resgate, o Tio do Sul, a Liga do Bem. Em Grande Galpão, com bancada, as pessoas separam muitas para a missão. Em Brasília, a Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, paralisou as atividades e concentrou os esforços na montagem de kits individuais a serem enviados ao Rio Grande do Sul. Tudo foi separado por tamanho e chegou pronto para quem mais precisou naquele momento. Os desafios logísticos da operação foram superados em meio à vontade de ajudar. Nenhum de nós tem experiência logística, trabalhou com isso, mas foi necessário aprender muito rápido. E com isso, com a capacidade de operacionalização que tem o Senado e os parceiros envolvidos, nós conseguimos que, ao sair a carreta daqui, nós definimos apenas a cidade de destino, em conversa com a Defesa Civil. Aquela que tem maior necessidade naquele momento é a que receberá nossa carreta. A partir do momento que a carreta sai, começa uma segunda fase da operação, que é acionar parceiros locais, acionar voluntários locais para descarregamento, para conseguir fazer a distribuição disso às pessoas, para acionar os abrigos que precisam disso para irem buscar as coisas lá. Foram mais de 200 voluntários, muitos sem nenhuma ligação com o Estado do Rio Grande do Sul. Outros, como o próprio Rafael, com laços gaúchos, foram tomados por sentimento de tristeza e preocupação. Meus pais e irmãos não foram atingidos materialmente, mas meu cunhado perdeu a casa, minhas tias perderam as formas de ganhar a vida delas, uma escola, enfim. Os pequenos negócios foram perdidos de fato. Mas, felizmente, minha família não teve perdas humanas, que é o mais importante nesse momento, que a gente consiga preservar as vidas e garantir alguma dignidade daqui para frente. A união de diferentes setores deu ainda mais força para as ações voluntárias. A produtora cultural Melissa Silva foi convidada pela Liga do Bem a fazer parte do conjunto de parceiros dedicados a ajudar o Rio Grande do Sul. Melissa organizou, ao lado de outros voluntários, um samba solidário e toda a renda arrecadada foi revertida ao Estado. O que eu aprendi com isso é que a gente não tem... Melissa Silva, produtora cultural. Não tem nada, assim. A gente tem tudo e a gente não tem nada. Coisas que a gente não valoriza na vida, por exemplo, cheguei em casa, tomei o banho e deitei na minha cama. Tem gente que não toma banho há dez dias. Tem gente que não tem cama para deitar. Então, isso é o mais importante, assim. O bem-estar físico das pessoas, para elas conseguirem ter o mínimo de bem-estar mental para conseguir ajudar outras pessoas, sabe? A ajuda e a empatia ao próximo não se limitaram às pessoas. Além de voluntária, Norma trabalha na gráfica do Senado e é protetora independente de animais. Ficou responsável pela área PET e, ao lado de outros colegas, arrecadou ração, cobertor, guia, entre tantos outros itens. É um momento muito difícil, né? Normalizado. Porque a gente vê o sofrimento das pessoas, a gente vê o que eles estão passando lá, a necessidade, perderam tudo. Então, assim, o que a gente pode fazer um pouquinho para amenizar, para ajudar, a gente está fazendo. E também vejo a área, né? Que é a minha área dos animais. O tanto que eles estão sofrendo também. Mas, graças a Deus, tem muitos voluntários lá. Estão ajudando bastante, tanto os humanos quanto os animais. Que eu fico muito feliz. E o grande aprendizado é esse. Que a gente sempre tem que estar disposto a ajudar as pessoas, ajudar os bichos. que Deus recompensa tudo. Anjos vestidos de voluntários. Pessoas que dão tempo, sabedoria, dedicação e amor nas pequenas, grandes ações para aqueles que mais precisam. Essa recompensa também chega em gestos, palavras e agradecimentos. Agradecer a todos esses voluntários, todos, do Brasil inteiro, daqui. Que arriscaram também as suas vidas, que vieram com tanto amor, com mantimentos, com tudo, para auxiliar o nosso Rio Grande do Sul, nosso Porto Alegre. Eu agradeço muito e queria que todo mundo também tivesse fé em Deus, que vamos reconstruir tudo, porque a gente tem amor no coração e vai conseguir. No próximo bloco, vamos mostrar pessoas e instituições com hábitos saudáveis e sustentáveis. São pequenas ações que todos nós podemos colocar em prática. E o planeta agradece. Não saia daí, porque eu volto daqui a pouquinho. Vinheta de transição no centro em círculo branco, escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco, escrito em amarelo. Repórter Justiça. Estamos de volta e o último bloco do programa é dedicado à consciência ambiental. Atitudes simples do dia a dia podem minimizar os impactos causados ao meio ambiente. E eu estou falando sobre economia de água, energia, papel, redução do uso de plásticos, enfim. Muita coisa pode ser feita e é isso que vamos mostrar agora. O cuidado com o meio ambiente é prática antiga da Mônica. Aprendeu com a mãe a ter hábitos conscientes de economia e não desperdício. A minha mãe já dizia, gente, não desperdiça o papel. Você usou de um lado, usa do outro. Você não vai jogar o papel lixo. Tem gente que pega um papel porque tem uma manchinha, joga fora. Guarda, separa em locais diferentes. E aí você tem o papel rascunho, aí você tem o papel de reuso, o papel que você pode cortar ele menorzinho, fazer uma coisa, uma anotação, uma coisa assim. Em casa, a separação do lixo é rigorosa. Só se joga fora o que realmente não se aproveita mais. Todas as lixeiras têm nome e funções específicas. Na porta se abre e tem papel, lixo molhado, plástico, ferro e vidro. E na bancada são os orgânicos. Casca de ovos e verduras vão direto para a composteira. Solução sustentável, simples e barata, para dar o destino correto aos orgânicos. Tudo que eu não consigo realmente aproveitar na hora de fazer o alimento, de cozinhar mesmo, aí eu peço para separar. E aí a gente separa, tem algumas coisas. A casca do ovo com o resto do pó de café e a casca de banana é excelente. Você põe no vidro, bota água, ela vira tipo um adubo, alimento para as plantas. O restante vai tudo para a composteira. Enquanto a Mônica cuida da casa e do meio ambiente, eu também fui conhecer as instalações e práticas sustentáveis do Supremo Tribunal Federal. Bernadette é quem está à frente dessas ações, como coordenadora de sustentabilidade, acessibilidade e ODS do STF. Ela conta que a política de sustentabilidade do Supremo trouxe parâmetros nas contratações, licitações e até mesmo no dia a dia do tribunal. Por exemplo, quando a gente vai fechar um contrato de compra de computadores, a gente tem que pensar naqueles isopores que vieram dos computadores, a gente tem que ter logística reversa, a embalagem de um restaurante, a gente também está tentando mudar de isopor para uma embalagem mais sustentável. São pequenas ações, acaba que a gente brinca até que vira meio que o síndico do prédio. Mas é porque é com isso que a gente vai fazer a mudança no tribunal como um todo. Toda a ação de sustentabilidade do tribunal é vinculada a uma ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ao todo são 17 e cada um deles foi pensado e estabelecido para que a gente possa viver num planeta menos desigual e mais sustentável. As ações são bem fáceis de encontrar em um rápido passeio por aqui. O lixo vai para o lugar certo, já que é feita a coleta seletiva de todos os resíduos produzidos pelo tribunal. Garrafas plásticas de água foram descartadas e filtros de alta vazão foram instalados em todos os andares. Os papéis também têm destino específico e as impressoras foram retiradas das salas. Agora é apenas uma por andar. É um pingo de água num balde, né? Bernadette Vitorio, coordenadora de sustentabilidade e acessibilidade do STF. Eu não vou imprimir isso não porque eu não preciso imprimir, é menos um papel que eu preciso imprimir. Nós temos 2.200 pessoas no tribunal. Então, se num dia, 2.200 deixar de imprimir um papel, vão ser 2.200 papéis a menos impressos. Se num dia uma pessoa tiver essa noção, ah, eu vou descartar corretamente esse papel, aquilo dali vai para a reciclagem. Então, assim, eu acho que é cada um ter essa consciência de que aquela ação, aquela pequena ação faz diferença para um todo. Você tem que se ver no universo para começar. Mônica Lopes, produtora cultural. Então, eu faço parte disso aqui. Qual que é o meu apoio? Qual que é a minha atitude? Como que eu posso ajudar o universo? Eu não preciso propagar isso para ninguém. Eu posso ir fazendo a minha parte. Com certeza, Mônica. Boas ações geram ações ainda melhores. E assim eu encerro o programa de hoje. E você, já segue a gente no Instagram, arroba rádio e TV Justiça. No YouTube, já sabe, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça.justiça.justiça.br Até a próxima! Créditos finais.